Acompanhando pela internet, saudar a todos. Estou aqui, seu presidente, para registrar a passagem de mais um 1º de maio, o Dia do Trabalhador. Nós estamos vivendo dias tão difíceis, de tanta luta. Então, registrar a importância em esse momento de dificuldade e de crise que todos nós estamos passando, estamos vivendo, para que possamos fazer uma reflexão e aí parabenizar a prefeita de Pimenta Bueno, toda a Câmara de Vereadores, a equipe, que ontem, na passagem de 1º de maio, realmente deu uma demonstração de organização, uma demonstração de respeito com a população, onde ela instituiu, todo dia 1º de maio, vai acontecer inaugurações, ordens de serviço. Não é só um feriado, como acontece em várias outras localidades. Só quero parabenizar a prefeita Juliana Roque pela iniciativa, pela determinação. 120 dias de mandato, concluíram a obra que se arrastava há muitos anos. A reforma da prefeitura, deputado Lebron, se iniciou em Pimenta Bueno, no ano de 2010, deputado Lazinho. Eu era vereador da casa, eu era vereador da Pimenta Bueno, iniciou a reforma da prefeitura e ela foi concluída nesses 120 dias, da administração da prefeita Juliana, além da entrega de mais uma ala do Hospital Ana Neta, uma obra que também se arrasta por ano, e ela estipulou como meta, concluiu essa obra ainda este ano e esteve lá visitando, o recurso do senador Assir Gurks, que muito contribuiu para que pudesse melhorar as condições lá. Além do recurso somado do senador Valdir Raup, totalizando R$ 2,5 milhões, R$ 1 milhão do senador Assir Gurks, e R$ 1,5 milhão do deputado do senador Valdir Raup, e com certeza essa obra será concluída até o final do ano. A meta da prefeita, a meta da administração, é concluir essa obra até o dia 24 de novembro, que é o dia, é o aniversário da cidade. O município de Pimenta Bueno fará 40 anos de sua emancipação política e administrativa. E no dia de ontem, na segunda-feira, recebeu várias autoridades estaduais, como eu já falei, o senador Assir, o senador Valdir Raup, o deputado Marcos Rogério, o deputado Expedito Neto também esteve presente conosco lá pela manhã, o deputado Sonabensa até pediu para que eu justificasse hoje a ausência dele aqui, e o deputado está viajando, vai fazer um procedimento cirúrgico essa semana. Então, nós pedimos a Deus para que ocorra tudo bem, que o nosso companheiro, nas próximas semanas, esteja com a sua saúde reestabelecida, e possa estar aqui junto conosco, fazendo a boa defesa da população rondoniense. Então, ontem, seu presidente, concluindo, parabenizar a prefeita, parabenizar toda a sua equipe, os vereadores que têm sido apoiadores importantes nesse primeiro momento da administração, e onde foi entregue o prédio da prefeitura, mais um ala do hospital, entregue de equipamento, implementos agrícolas, trator de pneu, títulos do programa Títulos Já, foram entregues à população primetense, cheque do Banco do Povo, incentivo principalmente à economia informal, e a gente parabeniza esse grande projeto, que ao longo desse governo tem ganhado destaque, tanto o programa Títulos Já, quanto este programa do Banco do Povo, realmente merece o nosso elogio. Esteve lá o vice-governador, representando o governador Confúcio Moura, o nosso companheiro Daniel Pereira, que de fato tem sido uma pessoa atuante, marcante, tem, nesse período, tem exercido esse mandato, tem representado muito bem na ausência do nosso governador Confúcio Moura, assim como nosso querido deputado Ayrton, quando foi vice, teve a oportunidade de ser vice-governador, pessoa discreta, simples, porém sempre presente. Eu vejo muitos vices arrumando confusão para os seus titulares. E nós tivemos a felicidade, tanto nos quatro anos do deputado Ayrton, quanto nesse mandato do nosso querido vice-governador Daniel Pereira, pessoa discreta, responsável, que tem passado, contribuído muito para o estado. Agradecer a presença dele, e foi dada a ordem de serviço em algumas pequenas obras lá em Pimenta Bueno. E acredito que, nesse mês de maio, a prefeita colocou como meta entregar mais 100 casas do programa Minha Casa Minha Vida, no residencial Bela Vista, entregar a Praça do Povo, na Avenida Riachuelo, e concluir as obras de revitalização da marginal da BR, em convênio com o governo federal, com o apoio do deputado Luiz Cláudio, para que possamos, ainda no mês de maio, estar entregando também essas importantes obras. Sr. Presidente, obrigado pela oportunidade.